Oi, gente! Tudo bom, gente? Comigo tá tudo bem, gente. Nossa, gente, como é bom estar na casa da gente, né? Viajar é bom, maravilhoso, mas voltar pra casa, voltar pro nosso lar, por mais simples que seja. Por mais simples, né, que seja. Ah, não tem nada melhor, né, gente? Mas viajar é maravilhoso, adoro viajar. E o que eu tô fazendo agora, gente? Agora já é noite, gente. Tô fazendo um janto. Na verdade, é que nós não costumamos fazer janta. Eu faço almoço e já fica pra janta. A gente põe lá e depois a gente volta pra casa. Mas, eu fiz um pouquinho de arroz, tô aí fogando um pouquinho de arroz, porque esse aqui, quando eu cheguei, já tava aí, porque foi ontem, nós jantamos ontem e almoçamos hoje. Agora, eu acho que já não vai dar mais. O meu filho fez, né? Não sei o que que ele fez. Aí, eu vou fazer um arrozinho, meu lindo, né, gente? E deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui hoje pro almoço, gente. Fiz um frango caipira que tava na geladeira, que meu marido ganhou. E pus na geladeira, fiz um e pus na geladeira. Aí, eu resolvi fazer. Olha, gente, que delícia. Eu não sei se é frango ou o que que é. Ele é bem duro pra cozinhar. Deve ser galinha, né? Aí, eu fiz ele bem sopadinho e com batata. Olha que delícia, gente. Ai, gente. Eu tô com medo de mosca ter assentado aqui, gente. Ai, meu Deus. Mas, né, não. Eu já tô traumatizada. Se tiver assentado, eu como assim mesmo. Mas, não assentou, não, porque não pousou, não, porque a tampa tá bem justinha aqui. Um dia, deixei uns bife aqui, enquanto meu filho vinha comer, quando eu fui abrir pra olhar, tinha dois montinhos de verigeira. Perigoso demais. Peguei e joguei os dois bifes fora. E aí, assim, eu fiz um pouquinho de abóbora, né, refoguei o feijão, que sobrou só um pouquinho. E fiz batata das fomos, se não são gostos, foi só isso. E aí, eu tô descongelando esse feijão aqui, porque eu acho que pelo menos não vai dar. Eu mesma, eu vou comer só quando você estiver mais tarde. E eu congelei feijão, não vou comer feijão. Eu congelei, eu deixei uma bacia de feijão pronta. E congelei esses potinhos assim, ó, de feijão, ó, tá vendo? Deixei aí pra eles comerem e nem tiraram. Aí, eu tirei um de manhã e tirei um agora, porque eu sou prevenida, né? Eu chego aí e ficar mais tempo. Pra eles não ter que ficar cozinhando feijão, essas coisas de mãe burra, né? Porque meus rapazes já estão velhos, já sabem cozinhar, já sabem de tudo. São pessoas de mais de 20 anos, 30 anos, né? Meu rapaz mais velho faz, acho que 34 anos, né? Mas, gente, eu gostei de deixar tudo preparado, porque esse negócio de computador, às vezes, põe a panela aqui e só esquece, tá? Aí, essa batata doce, olha, a gente comprou, eu mostrei pra vocês, eu digo que eu comprei essas vasilhinhas, acho que não. Elas são boas, viu? Elas vão aqui, ó, refeijando. E eu não sei pra que é que é que é assim, isso. Isso é pra tirar o ar. Aí, eu deixei essa batata doce, agora tá refogando lá. Aí, tá vendo? Você põe a primeira água. Agora, eu vou pôr mais um, porque a gente já viu. Não vou pôr água, gente, não. É raro de esquentar a água com a panela. Gente, ah, cansei, eu passei o banheiro só aqui embaixo, naquele banheiro aqui embaixo, lavei a varanda, lavei a coisa e tal. Saí, resolveu o negócio. Cheguei, cheguei, tomei o banheiro, deitei e dormi, descansei, fiquei com o meu corpo dessa vez da viagem. Quando eu vou pra diamantina, eu ando muito, aí a gente cansa, né? Eu descansei bastante, gente. Olha o que é isso aqui. O que tem aqui dentro? Ai! Au! Ah, não, esse aqui é o negócio de polo. Tinha deixado uma caixa de bombom aqui em cima, já fica aqui mesmo. Uai, que engraçado. Uai, não é engraçado, gente? Eu tinha deixado um prato ali com a chocolate, tinha uma caixa de bombom e não falei mais, não. Nossa, que esquisito, né? Será que dá pra ver? Não dá pra ver. Olha lá, não tem nada lá, não, pois tem? Deve ter sujeira. Não tem nada lá, ó. Ai, ai, ai. Parece que tem um prato. Ai, ai, ai. Não tem nada, gente. Não tem nada. Parece que eu peguei ali uma barra, levei ali, tinha uma ali. E cadê as outras? A caixa de bombom também não tá ligada. Eu não duvido nada. Nada, nada. Deixa aqui. Esse aqui, esse aqui não é legal, mas eu até sei quem foi que foi esse aqui. Eu imagino, né? Esse aqui eu vou colocar um pôr de fora, porque depois eu não vou arrumar pra ela. Estranho, né, gente? É, talvez esteja certo, não sei. Olha, gente. Lavei a rua. Lavei não, né? A máquina. Ali é pra lavar, chinelo pra lavar. Amanhã eu termino de lavar a roupa. Pus aquelas ali, ó. Pus o tênis ali, ó. É, o meu tênis branco ficou cheio de poeira, ó. Lavar amanhã, né? Olha, gente, como tá linda minha bichinha. Você não olha. Ai, tem que ir com comida pra você comer, com ração pra você cachorro. Então é isso, gente. Viram? Fazendo jantinha, fazendo arrozinho fresquinho. Né? Isso é muito gostoso. Então é isso. O dia de hoje é só isso. Não tem mais nada.